Em funcionamento desde o último dia 25, o site do PROCON chega como mais uma forma de comunicação entre o serviço de proteção ao consumidor e sua clientela. Agora, dúvidas e reclamações podem ser visualizadas na tela do computador, de forma rápida. Desta forma, o consumidor pode, além de fazer a reclamação pessoal no PROCON, ou às vezes a reclamação por telefone, ele tem mais uma oportunidade de um ponto de referência para fazer a sua reclamação através do site, ou para obter uma informação, ou para saber o andamento processual, enfim, para saber dos seus direitos. Só para se ter uma ideia, no mês de agosto foram quase 400 atendimentos via telefone. Com o site funcionando, o atendimento pode aumentar e facilitar a vida do consumidor. A consulta é bem mais rápida, diminui um pouco a nossa forma de atendimento via telefônica e dá oportunidade a outras pessoas de serem atendidas ao mesmo tempo.